Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo eu vou te falar sobre cinco razões para contratar uma empresa de consultoria. E a primeira dessas razões diz respeito ao fato de que a consultoria empresarial não é um custo, a consultoria empresarial é na verdade um investimento. Quando a empresa contrata um consultor, espera-se que em decorrência do trabalho desse consultor a empresa tenha ganhos substanciais nos seus processos internos, na sua eficiência e claro que todo aquele trabalho gere ganhos financeiros. Quando a empresa contrata um consultor, por exemplo, para fazer a requalificação da sua área comercial espera-se que em decorrência do trabalho desse consultor ela tenha um aumento nas suas vendas, ela tenha um aumento no seu faturamento. Então, ao contratar uma empresa de consultoria é preciso ter em mente que na verdade ela não é um custo, ela é sim um investimento. Outra razão fundamental para se contratar uma empresa de consultoria é a possibilidade de reavaliar o uso indevido do capital da empresa. E aí eu já vou te dizer que em um dos atendimentos que eu fiz a uma empresa no passado havia ali uma situação de baixa liquidez no caixa, a empresa estava passando por dificuldades de liquidez, quando na verdade possuía duas lanchas oceânicas avaliadas em meio milhão de reais, cada uma delas paradas lá no depósito, quer dizer, um valor imobilizado altíssimo enquanto a empresa estava ali com dificuldades de liquidez. E a presença do consultor ali foi que despertou a direção da empresa para aquele fato absolutamente inusitado, em que a empresa passava por uma dificuldade de liquidez, tendo patrimônio imobilizado num ativo absolutamente inadequado para o core business daquele negócio, para a atividade daquela empresa. Outra razão importante é que a visão do consultor é uma visão de quem está de fora, então muitas vezes coisas que a empresa não consegue observar como sendo inadequadas pelo simples fato de aquilo já fazer parte da cultura da organização, o consultor com a sua visão de fora, em comparação com outras empresas, talvez até do mesmo segmento, possa trazer à luz o entendimento ali por parte da direção de que determinadas práticas, determinadas atitudes, determinadas decisões estão inadequadas ou não são assertivas para o negócio que ela tenta desenvolver ali, ou em razão de decisões não assertivas, a empresa esteja passando por dificuldade e aí o empresário muitas vezes nem consegue enxergar que as razões para aquilo estar acontecendo tem base em ações que ele adota como sendo naturais, quando na verdade são absolutamente inadequadas. E a visão de fora, a visão de quem está de fora, pode trazer à luz essa compreensão. Outra razão importante é o fato de que a consultoria empresarial é focada em resultados através de um processo que tem começo, meio e fim, e muitas vezes até atividades que o empresário tem consciência que precisa implementar, coisas que ele sabe que precisam serem feitas e fica procrastinando. O simples fato de haver ali a presença de um consultor desperta o interesse em botar em prática aquelas ações que muitas vezes o empresário até sabe que tem que fazer, mas que acabou procrastinando e nunca fez. Então, quando se tem dentro da empresa uma pessoa focada em cumprir um cronograma, em realizar ações que foram planejadas e que regularmente está cobrando as pessoas certas para a execução daquele trabalho, isso acaba gerando uma conformidade e a efetiva implementação de um plano que muitas vezes está lá adormecido, encostado num papel, ou com a participação do consultor, se construiu ali um novo cenário que apenas com a orientação dele foi possível colocar em prática. Então, assim, o fato de que a consultoria é focada para o resultado desperta a possibilidade de acompanhar o passo a passo para a execução de um plano que muitas vezes está só no plano das ideias, está só ali como desejo do empresário e que nunca foi efetivamente para a prática. É claro que quando se fala em resultados, também tem que se levar em conta que o resultado final do trabalho tem que ser claramente estabelecido. Então, o consultor, quando ele entra na empresa, ele tem que dizer exatamente o que é que ele vai fazer e qual é o resultado que se espera em decorrência do trabalho dele. Então, esse também é outro aspecto ligado a essa importante razão para se contratar uma empresa de consultoria. E a última das cinco razões aqui, eu considero uma das mais importantes, na minha opinião, é sim, sem dúvida, uma das mais importantes, que é o fato de que as decisões e as ações terão a possibilidade de serem implementadas com um elemento da imparcialidade. Muitas vezes, dentro da organização, as relações são muito pessoais e algumas decisões são tomadas com base nas relações pessoais, com base nos interesses pessoais. Dependendo da cultura organizacional, algumas pessoas podem ter ali os seus interesses pessoais e se sobrepondo aos interesses organizacionais e isso acaba sendo extremamente nocivo para a organização. Então, o fato de ter um consultor ali dentro e uma pessoa que não se deixa afetar pelas relações pessoais, até porque não tem convívio, não tem convívio frequente, como um funcionário que está lá, por exemplo, há 20 anos dentro da empresa, esse cara já tem uma relação muito pessoal com muitas pessoas ali, até com a própria empresa. E o consultor, ele está imune a esta afetação, ou pelo menos ele é menos afetado de maneira pessoal. Às vezes o próprio proprietário, o dono da empresa, ele toma decisões que não são muito assertivas com base na relação pessoal que tem com alguns dos seus funcionários e isso acaba produzindo resultados que não são muito positivos. Então, essas são cinco razões aí que são bastante boas para se contratar uma empresa de consultoria. Se você tinha dúvidas se deveria ou não contratar, eu acho que essas cinco razões aqui podem te ajudar a tomar a decisão. E se você é consultor ou pretende se tornar consultor empresarial, eu posso te dizer que no meu treinamento de formação de consultores, a gente fala muito sobre isso, essas cinco razões aí, elas estão dentro de um roteiro de atendimento que a gente tem aqui na OICOS. E se você quer saber mais sobre o meu treinamento, aqui na descrição desse vídeo, tem um link que vai te levar direto para conhecer o meu treinamento Seja Consultor Agora. e lá eu ensino através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.